Mobile World Congress 2017 acompanha a cobertura completa no Canaltech. Alcatel apresentou aqui na MWC o U5, um smartphone divertido e acessível para o público que quer se conectar em qualquer lugar. O U5 é um smartphone fácil de usar, com uma tela de 5 polegadas e novos recursos para selfie. Ele tem o Face Mask e Face Show, que são como os filtros que ficaram famosos no Snapchat, mas aqui eles vêm de forma padrão na câmera do smartphone. São várias opções gravadas direto na memória do aparelho. Ele tem ainda um flash frontal favorável para selfies mais brilhantes dia e noite. O design do U5 é simples, mas faz bonito para o smartphone de entrada. Ele é bastante ergonômico e tem bordas finas e arredondadas. A capa traseira possui texturas com micro-padrões, resultando em um acabamento brilhante e sofisticado para a categoria. O Alcatel U5 oferece o recurso Simple Mode para acesso rápido aos aplicativos usados com mais frequência. Ele também vem com o PhoneGuard, que permite economizar bateria, aumentar o desempenho e proteger o seu telefone de vírus. Tá aí uma boa opção para a molecada que quer ter seu primeiro smartphone. O preço, no entanto, não foi divulgado. E aí, quer saber tudo sobre a Mobile World Congress? É só colar aqui no Canaltech. E se quiser ver outros vídeos da feira, é só clicar no card aqui em cima à direita. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.